E aí, queridos, Battlegrounds com os leques, já começamos ao redor de Lipovic aqui com três times, mano. É o seguinte... Não foi aqui que vocês me marcaram? É, mas nas cidades ao redor, foi só pra usar de guia, é. Então é o seguinte, cai nas casas ao redor, faz o loot, mano, e a gente vai comendo aos pouquinhos, a gente vai entrando devagarzinho no bagulho. Eita porra, e aí, caralho, que é esse aí? Desculpa, estalinha. É, mas é gostosinho aos pouquinhos, né, estalinha? Ah, estalinha, tem que ser delicado, né? Eu acho que o que vocês estavam falando de norte e sul, era tudo, não tinha uma marcado, já estava mirando ali e tal, não sei o que, tipo... Bom, eu estou rushando vocês aí. É que a gente joga muito junto, Lud, a gente já sabe as calões do outro, já sabe as viradas. Não, e eu não jogo nem comigo mesmo, porque eu tenho duas horas de jogo, sei lá. Não, entendi, você não joga, mas é normal, é só acostumar. Eu estou de 16 aqui, já. Se você chegar numa final, Lud, você não consegue mais parar de jogar esse jogo, viado. É um bagulho de louco. Mas, não, mas eu já cheguei uma vez, já. Chegou, filho? Foi muito frustrante. Eu fiquei em segundo, estava jogando com o Stolen, me carregou, né? Não, mano, já aconteceu cada partida aqui, mano, que você chega no último, a você X2, aí você mata um, aí você dá bala no outro, e dá, caralho, você é bom, você fica... Pelo menos já tem uma mochila e um colete, acho que isso é mais do que eu peguei na última semana. Passos muito perto de mim. Nossa. Ó, sou eu indo na sua direção, tá, Pedro? Tá bom. Porra de sol, o que foi isso? É que aqui não vai... Nossa, aqui não tem nada, essa cidade nem é uma merda. Pode estar tecido de casa aqui, já, já. Tem, eu escutei passa. Beleza, eu tô na última casa aqui e eu vou correr aí pra você, que eu tô armado. Tô muito armado, não, eu tô armado. Pô, sou besta arrochado no Patife. Acho que a gente tá um junto. Vou dar um energéticozinho, um analgésico aqui. Pra que direção que a gente vai? A gente vai ali pro Patife. Tem um rifle de 30 balas, Patifinho. Beleza, não é o suficiente. Um pente e o sonho. Eu tô com... Loj, loj, vem cá, vem cá, loj. Tô com um revólver e uma 12, filha. Opa, olha só. Tô me sentindo até um fogueteiro aqui agora, moleque. Não tem nem colete, mano. Só tem... Tô ferrado. O que foi? Tem passos aí? É, então. Eu ouvi, mas eu não sei se ele passou correndo, porque eu não ouvi mais, velho. Eu tô na última casinha aqui. A primeira casinha é o do Tchê. Essa aqui tem mochila no chão, então o cara não entrou aqui, não. Você já foi no Tchê, essa casinha aqui ou as duas do teu lado? As duas, eu mando o meu lado e uma de dois andares. Tem uma de três aqui, vermelha, e essa não foi na... É, de três, acho que é de três que eu fui. Tá, você não foi na... Tá, eu acho que não tem ninguém aqui, não. É, eu acho que foi só impressão minha também. Beleza, ó. Tamo junto. Como é que vocês estão de arma? A gente tá meio fodido, né, de arma. Essa é a real. Mochila nível 2 aqui, onde eu tô, viu? Boa. É, de arma a gente tá meio fodido, mas eu achei um coletinho. Tô de capa... Tudo level 1. O Estéreo tá sozinho longe. A gente pode pegar as casas aqui do lado, tem mais umas casas, e depois se preparar e ir comendo pela beirolinha a cidade, mano. Não, o Estéreo tá ali no condomínio. O condomínio tem loot bom, normalmente. Tá, eu vou pras casinhas menores aqui, as próximas casinhas menores aqui, ó. Capacete level 1 aqui, quem não tiver capacete. O loot escasso do jogo é maneiro, porque, na real, todo mundo tá meio fodido, tá ligado? Porque você cai na cidade, o pau come. Quem sai da cidade sai bem, quem tá fora tá tranquilo. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não sai. É isso aí que você quer... É, mais ou menos isso. Ó, a gente tá em área safe, viu? Então dá pra lootear de boa essas casinhas. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá como, senhorinha? Isso aqui tá bom demais. Vambora, 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 cusões. Vou botar esse bagulho. Vou botar uma moto ali, não tem a porra de um jeep aqui, né, porra. É, né, toma essa aí. Tem um colete nível 1 aqui onde eu tô, não sei se vocês estão... Padinha, eu vou pegar uma moto que eu vi ali, eu vou naquela casinha que eu marquei ali, que não vai ter ninguém naquela porra. É muito longe, é muito isolado aquele lugar ali. Tá, eu tô pensando... Se tivesse um assault rifle, eu ia encarar... Ficar na beira lá de... Mano, então... Ô, Pedrinho, você não quer ficar junto antes de começar a comer hipófica pelas laterais, não? Eu, você e o Luide? Pode ser, então. Vamos de moto, então? Moto? Moto eu acho muito barulhento. Acho que não precisa... Mas vambora, vai. Então vamos lá. Porque, ó, a gente tem um... Vem, Luide, vem, Luide. Vem por aqui, ó. Vem na minha direção. Pera aí, Pedrinho. Vamos muito longe, não. Vai que eu acho mais caro no caminho, né? Aí, ô, Pedrinho, a gente faz o seguinte. A gente vai comendo pelas laterais, usando os negativos de cover. Com calma, mano. Matou um, recua, sem pressa, porque a gente... Ninguém aqui tá com equipamento bom. E vamos deixar os caras lutear pra gente. Repófica não tem muito negativo, não. É, mas vem pela praia. Vem pela praia aqui, ó. Não vai por cima aí, não. Vem pela praia. Pela praia? Repófica praia. Porque a gente só tem um lado pra se preocupar, mano. Mano, eu tô de revólver, brother. Eu tô de revólver. Vai na merda isso aqui. É, eu também. Eu tô de revólver. Eu até tenho um SMG que o Pedro me deu, mas daqui não adianta nada. Vamos aí, ó. A gente para, a gente vai na moralzinha, mano. Vamos comendo de pouquinho em pouquinho. Porque aqui o bagulho é louco mesmo. De pouquinho? De pouquinho? Suave, suavecito. Puta, fuda. Agora a gente vai começar a cantar essa porra pra sempre. Senão é que já não tá aguentando mais eu cantando isso aí. Para de cantar as palavras no ritmo de suavecito. Para de falar qualquer coisa no ritmo de... Suave, suavecito. Qualquer palavra no ritmo de suave, 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 suave. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai fatiando. Essa casa aqui não tem ninguém. Beleza, ó. Abriu, garantiu. Abre. Colete eu tenho um aqui. Colete eu tenho. Vai lá, loot. Eu vou na casinha da... Perto aqui dela. Tá, mas aí como é que vocês vão fazer? Vai entrando... Vai casa por casa. Casa por casa, mano. Casa por casa. Step by step. Não, vai lá, vai lá. Pode ir. Step by step. Não tem nada. Colete eu tenho. Um silenciador, mano. Ó, próxima casa, Pedrinho. Vai pegando os covers nos muros. É bom porque assim, levou tiro, pulou no chão. GG, velho. Tá, gente, tá safe. Ó, olha pro segundo andar das casas pra ver se não tem ninguém mirando. A casinha aqui acho que tá de boa. Tá de boa essa casinha, assim, ninguém looteou. Vai lá. Então os caras estão tentando ir lá pro lado do galpão, restaurantes, caralho. Tem uma crossbow aqui, se alguém quiser. Pelo amor de Deus, né? Eu tava falando eu quero, ele falou pelo amor de Deus. Aí eu segurei aqui, né? Jorge e Matheus. Jorge e Matheus. Ó, achei uma... Beleza, achei uma Scar. Boa. Ó, eu tô aqui no muro da próxima casa já. Tá. Começa daqui agora? Sem pressa, hein? Calma, com calma. Na moralzinha, na moralzinha. Porque, ó, a gente já começa a abrir a direita aqui, entendeu? Abre a direita já tá exposta. Tem, tem uma M4 aqui. Bom, o Ludiário tá sem arma. Eu preciso de mira só, hein? Eu peguei um negócio sem dimensão. Eu tô circulando a casa aqui. Ó, Ludiário, eu já trocava a submachine pela 12, hein? Já troquei já, filhão. Já troquei já. Carro? Carro? É sério. Carro, carro. É sério. Nossa, o estéril vem... Pô, mas a gente tá aqui comendo a cidade, calminha. Lague o seu aí, Lague o seu. Tô dando um bocado, vem o estéril de carro, velho. Vou esperar vocês. Eu tô só dando cover por fora aqui. Se você achar uma mira, me grita. Eu tô saindo. Sai agachado, vem na moral. Vamos lá, vamos junto. Vou na próxima casa, vai. Essa casa aqui tá luteada já, ok? Eu abri, eu abri. Eu só abri a porta. A próxima casa eu só abri a porta. Eu não lutei, não. Tá, tem o nosso coletinho, level 2 aqui. Peguei. Estéreo, sem solo, estéreo. Sem clone do outro, caralho. Tô aqui esperando vocês aqui, ó. Ó, eu aqui, ó. Engraçado, mano. Caiu... Ó, a gente level 2 aqui, ó. Lúdia. Aonde? Dentro do quarto aqui. Baixo. Vai. Vai. Ó, os caras estão ali perto do café. Na esquerda do café é onde pega o carro, tá? Tá, tá. Pelo café. Tá, pra mim, deixa eu ver se tem uma mira aqui, ia ser como. É, eu não achei, não. É, agora que eu lembrei que eu tava guardando uma laser aqui. Vai, estão perto do café, que você falou, serenho. É. É, ande e pega o carro. Do lado do café. Tá. Vamos lá, é... Vai, vai, vai... Não, vem indo, vem, não, vem, vem vindo por trás ainda. Vem vindo por trás, vamos continuar comendo aqui a cidade. Vamos ver já, vamos ver já. Não vai no meio da cidade não, senão você começa a tomar tiro de todos os prédios, mano. Carrinho aqui do estéreo. Ó, se achar colete ou capacete nível 2, me grita que eu tô tudo nível 1 aqui. Essa casa aqui já entrou, né? O estéreo tá no topo dessa casa aqui. Eu tô na próxima, eu tô na próxima aqui. Ai, levei tiro, levando tiro, levando tiro, levando tiro. Corre, 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 vem pra cá, vem pra cá. Onde é que ele tá? Não tô vendo, não tô vendo. Só vem pra cá então, vem pra cá então. Tá dentro da casa. Você tem, você tem item? Ai, caceta, não. Eu tô precisando ver de onde é, eu tô precisando ver de onde é aqui. Ele me girou reto aqui, eu não vi de onde é que veio. Ele entrou naquela casa de telhado vermelho? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, ele tá ali, ele tá no meio do nosso S. Tá ali, tá ali, eu tô vendo. Tem um no nosso S e um no nosso S. Ele tá na casa, ele tá onde? Não, não, os dois estão no murinho. Um do lado de fora e um no murinho. Tá. Dá a cara à toa não. O foda dele fazer barulho é que os caras do café vão ver a gente, entendeu? Não, não. É o mesmo, é o time completo. É o mesmo cara, é o meu time. Tem um dando a volta, tem um dando a volta. Estão tentando dar a volta na gente. Ó, tem dois. Me viu, me viu. Estão tentando dar a volta na gente, hein. Ó, em cima, em cima. Tem um na casa bem no nosso S. Tem um em cima e um embaixo, mano. Nossa, boa, tiro aqui. É, são os caras que estão aqui no SE, SEW, tudo por aí. Ó, vamos ver se a gente é melhor que os caras, mano. Se a gente comer eles, é loot pra nós. Tinha, não é nosso? Tá trocando. Ó, dei a volta. Beleza, eu tô nas costas dele. Um vai vir levantar, eu vou matar o amigo. Tá vindo levantar. Lota, o maluco bem ali. Deitei o amigo, deitei o amigo. Tá os dois no chão. Um tá finalizado, sério, que você deitou. Será que não dá pra dar a volta aqui não, Pedro? Por esse murinho aqui? Ó, tô vendo o outro. O outro tá na frente do café, hein. Deitei ele. Matei o outro, matei o outro. Tem um dentro do café. Tá no café, vai morrer agora. Eu já dei quatro balas nele. Tá, tem um aqui na minha frente. Passou por um atacado. Dei três balas no cara que tá no café lá, que você deu bala. Ele tá dentro da casinha marrom aqui, que eu tô mirando. Tem um maluco aqui na minha frente. Matei. Ele caiu morto já? Aham. Então um time já era, matamos um time. Tem um filho da puta aqui, não tem não? Cuidado, Stary. Cuidado, Stary. Ah, é, ele correu, ele correu. Ele tava aqui, ele correu. Eu acho que... Boa time, caralho. Eu dei a impressão que esse era o único time daqui, hein. Ó, tem mira, tem... Fire Grip eu peguei. Meu que é? Pelo amor de Deus. Super show de flash eu peguei. Tocar sem mira é uma merda. Capacete nível 2 eu roubei. Não, tem dois corpos aqui atrás da casa e tem o que o Stary tá luteando ali. Boa time, caralho. Nossa, que vitória, cuzão. Só porque o Stary falou que a molecada não gosta de quem se esconda. Ah, nossa, que delícia, velho. Que delícia. Eu preciso de munição 556, só. Eu tô com 80 balas. Porra toda. Nossa, que lindo, que lindo, velho. Na moral, pega no meu pau. Ó, tem um capacete nível 2 aqui, hein, no chão. Mano, a gente comeu os caras que caíram no lugar que estavam com loot na estrategia, velho. Vai se fuder, mano. Na moral. Falando bem nessa aqui mesmo. Tamo safe ainda. Achei mais um loot aqui ainda, dando pala. Tem colete aí? Ah, que delícia. Não. Só nível 1. Nível 1 tem. Tá certo, já tá melhor do que o meu. Pega então. Eu peguei um capacete todo destruído, mas é nível 2. Tem um capacete nível 2 full aqui, do... Aqui, ô, Patifin? Onde? No primeiro loot aqui. Ó, os caras mataram gente aqui, mano. Mataram, mataram. Eu acabei de lootear um... É que caíram pelo menos 3 times aqui, ou 2 times aqui. Eita, porra. Nossa, por que esse cara tinha 3 supressores de flash? Colete nível 2 eu também preciso. Peguei. Tem um maluco que pega tudo. São os lixeiros do... Do Battlegrounds, né, mano? O caçanheiro do Battlegrounds. Sai pegando tudo. Aí depois o jogo é o que precisa. É igual aquele programa do... Do Discovery, sei lá. Dos caras que tem... Os acumuladores, né? É, mas é, mas é, mano. Os caras guardam um monte de lixo em casa. Mano, não dá pra entender, brother. Os caras guardam tudo, mano. Tudo, 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 tudo. Tem 3 suppressores, mano. What? Pra quê? Tem 3 quick drowns de micro use, tá ligado? Tô fazendo a sua vida, amigo. Quick drowns de micro use, não tem nada mais inútil que isso, né, mano? Caraca, nada. E pior que eu deixei uma mira e tô com uma K agora. Tá tudo bem, vai. Vambora. Ninguém tem K, RS, KS, nem nada disso. Então, a gente ainda tá safe. Dá pra rolar uma looteada. E não tem porra nenhuma pra lootear aqui, né? É, mas aquelas casas da berola que a gente tava pegando, tava tudo fechado, né? Tá loote eu indo ainda. Tem umas casas na berolinha aqui, eu vou continuar o loot. A cidade provavelmente tá clear, porque esses caras aí é o time que sobreviveu a treta daqui, velho. Tem. O que que é melhor, a... a M16 ou a AKM? A M16. Não, depende. A M16 é burst fire, eu prefiro a AK. A M16 tem menos kick do que a AKM. Mas aí a AKM dá um pouco mais de dano. É, eu prefiro a AKM. Close quarters, se atirando a terceira pessoa, é GG, velho. Capacete de moda. Boa noite, boa noite. E aí, Zé, Médio? E aí? Ah não, Zemerson não. Ô, Zemerson, eu te amo, Zemerson. Ô, velho, não se entendi não, porque é que falaram de Zemerson não, pô. Ah, eu perdi. Todo invejoso. É só memes, Zemerson, é só memes. Sacanagem mesmo. É que o Zemerson é do LOL, ele fica magoado. Emerson sim, Emerson sim. O Zemerson aqui gravando, você está neste momento ao vivo para todo o Brasil. Não, pode ficar, pode ficar. Não tensa não. Olha lá, pessoal, boa noite. Opa, 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 opa. Fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu tensando a bala aqui. Meu Deus. Os caras em saque. Os caras em saque. Eu fiquei muito feliz, sexta-feira ganhei um squad de Biggrounds com menos um, velho. Ô, loco. Muito feliz. É o bichão mesmo, né, Zemerson? Eu sou, rapaz. Depois de jogar 50 partidos e você ganhar um homem, não dá para ficar feliz, né? Pelo menos, né? Pelo menos, né? E aí, bora caçar, caçadores, estão na pista? Não, eu precisaria de mais munição de 5, 5, 6, mano, para ser honestíssimo com vocês. Você está zerado? Não, eu tenho 80 balas. Eu queria uma sniperzinha, mano. Uma sniper já me... Ó, que a gente poder... Puta, como é a cidade de pedra é merda. A madeira é ruim. É, dá para segurar um pouco, a gente tem carro. Não, vai cair lá para trás. É, longeão. Ah, vai cair lá para trás. Ô, bora meter a estratégia dos dois carros, Terinho, aqui. Aí, caiu aqui do lado. Cadê? Não, está longe, Pedro. Está louco. Não, não, está perto, está perto, está perto. Está perto, vamos embora. Dois carros, dois carros. Vai lá, pega o Jeep, eu vou pegar o Dacia, que eu vi aqui. É, estou perto do Dacia. Tá, pega o... Entra no Dacia, eu vou pegar o Jeep. Como não sei o que eu vou fazer, eu estou rushando no Pedro. Vem, Terinho, vamos, 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 vamos. Caçadores, porra, caçadores. Ó, está ali pertinho. Direita, direita. Aonde? Como direita? Estou doido? Que isso que é? Caralho. Vai ter cara lá, mano. Caiu todo mundo para cá. Eu acho que você é na rua, Pedro. É, se você tivesse ido pelo lugar certo. Bora na rua, bora na rua. Vambora. É, que você cura alto em direção. Tá com dores, aqui é caçadores. Caçadores. A gente tem que estar mais perto da gente. Porque se alguém atirar na gente, o Pedrinho atropela, velho. Está perto mesmo, mano. Vambora, 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 vambora. Acabou, galera. Vem longe. Devagar, devagar, devagar. Tem cara aqui. Cara na direita, cara na direita, cara na direita. Nem parei, nem parei, nem parei. Só continuei, só. Cara na direita. Atrás da casinha. Agachou. Para o carro aí. Passou aqui do meu lado. Cuidado que as nossas costas vai ter... Vai cair na cidade. Vai cair na minha das casas, só que tem cara lá, Pedro. Vai cair na casa, velho. Muito ligado. Vem onde é que ele está, Pedro? Fica nóis. Está aqui, está aqui, está aqui. Ele entrou na casinha aqui. Na pequena? Está pequena. Porque agora vai dropar a gente para caralho, hein. Tinha que ser rápido, mas tinha que pegar essa coisa e sair fora. Matei um, matei um. Calma, tem mais. Ele caiu morto? Caiu fedendo ou não? Não, não. Ele entrou na casinha. Cuidado, Pedro. Tira a cara, tira a cara. Morre não. Fica aí, fica aí. Vou te levantar. Tentei outro, tentei outro. Bro, tem um dentro da casa aqui no meu N. Está dentro da casa ainda. Ludger, você está chegando nele. Ele está dentro dessa casa. Você conseguiu vir aqui atrás e me levantar? Estou aqui, estou aqui, Pedro. Estou com você. O Batista está aí. Eu estou querendo achar o cara. Boa, boa, desculpa, desculpa. Está dentro da casinha. Está no segundo andar da casa aqui. Estou vendo, estou vendo. Ai, não. Puta nas costas. Sniperado também. Sniperado nas costas, velho. Ludger, a esperança é você vir aqui. Sério? Tem um cara aqui, mano. Puta, estou vendo ele lá no meio das árvores. Puta que merda, mano. Como a gente pode ter feito um começo tão incrível e um meio tão... Eu falei que essa casa era uma burrice. Odeio vocês. Caçadores, eu acho que é caçadores. Ai, caralho, velho. Não, mas caçador não quer dizer burro, né? Ah, é lá. O cara do Ludgero... Ludgero, ele estava no segundo andar, Ludgero. Eu já estou vendo aqui. Ah, mano. Tem que começar a atirar mais cedo. Ah, mas aí como é que eu vou fazer isso? Prefile, prefile. Puta, o cara dá sniper nas costas, velho. Que ódio. O cara dá sniper nas costas que fudeu. Que fudeu. Agora, aquela 12 lá, porra. Você dá um tiro, acabou a bala, mano. Eu estava com um lado de 2, né? Eu odeio 12 nesse jogo, velho. Não, o cara é que o Pedrinho deitou morreu. Uh, peguei uma kill, porra. O cara estava ali dentro, Ludgero? Estava, no segundo andar. Estava no quartinho. Ele botou a cara para querer levar o Pedro e aproveitei para subir. Aí ele me viu subindo. Só que, né? Eu atirar meia hora antes, eu não estava ligado. Como que a gente pode jogar tão certo e tão errado na mesma partida, mano? Ah, pior que ele não foi tão errado, não. A gente comeu os caras direitinho. O que fudeu foi aquele cara atrás. Se não, você tinha me levantado, eu tinha comido o cara na casa e GG. E o cara atrás não é deles, é de outro grupo que veio atrás da caixa. Ah, mas foi esse vacilo, né? A gente devia esperar que o cara viesse ali. É lógico, eu falei. O cara falou mesmo. Eu devia ter pego o carro para ir te salvar, Pedrinho. Porque aí eu dava cover para a gente, mano. Ah, foi show, mano. Primeira do dia, vai. Pô, perto de eu ter 20 minutos de partida. O cara vai ficar ali, mano. O cara não vai sair dali, não. Então sai fora, mano. É, fechou dentro. Pega o carro e vai embora. Deixa eu ver se essa pôr. Não tem como eu ir para carro, não, mano. Tem um carro, ô, Sarinho? Vai, Sarinho, garoto. Brilha. Solo vai vencendo. Tem um carro ali. Puxa na puta que pariu. Relaxa, tem um carro atrás de mim. É, vai lá. Pega um spot. Ah, agora atira. Agora ele atira. É o cara da montanha. É o da montanha, da montanha. É, vai lá. A preta aí deve estar cabulosa. Nossa, olha esse lugar. Eu acreditaria. Tem um carro ali em cima. Não. Voltou. Ah, não, não voltou, não. Já era. Vai, come os caras. Come os caras. Come os caras. O choque está fechando, hein. Ai. Boa. Tem mais, tem mais. É um time, hein. Está deitado só. Fizendo. O que ele falou? Fucking... Ah, ele ali, ali. Você viu? Não tem rio? Sim. Vai rodar aqui, tem. Ah, o choque vai pegar o cara. O choque pegou ele. Vai indo para trás, depois você curar. Vai pegar você também. Não, mas de boa. Dá para segurar. Olha, ele está na sua esquerda. Ele passou na sua esquerda. Olha, olha, olha. Caracterinho. Nossa, como assim? Eu vi você acertando. Meu Deus. Eu acertei. É três tiros, mano. Pelo cliente do espectador, não tem como saber. Pode ser qualquer coisa. Mas foi boa. Aquela outra...